Cada vez que ela chega para vocês fazendo as cobranças e dizendo que vocês têm que acessar, têm que acessar, é porque é bom para vocês, é bom para o município como um todo, é bom para a nossa comunidade. Então, quando eu dou a cobrança, cada vez que ela diz que foi da Zuberto e fez cobrança, eu dou a gente. Parabéns e obrigada. Então, assim, a gente tem que entender que cada obrigação que a gente tem que fazer, traz benefícios para todos. E é que isso, cada vez que a gente acessa as informações e as informações disponibilizam para a gente, a gente só faz crescer. O objetivo é fazer com que o uso adequado das medicações se faça, o uso coerente, o não desperdício dessas medicações. Então, com o uso adequado, o programa que eles realmente preconizam é o forno, porque é nacional mesmo. A gente vai fazer o treinamento do B6, a gente vai ajudar na qualificação e tudo tendo a melhorar. Tudo tendo a melhorar. Com o PEC instalado, quando o MEC fizer a prescrição no consultório, automaticamente, lá, a nossa assistência de formação local, na nossa UBS, no sistema vai falar que o remédio foi dispensado para aquele paciente. Automaticamente, também, lá na central, a doutora Cátia vai estar sabendo que aquele remédio foi disponibilizado. Automaticamente, também, lá na central, a doutora Cátia vai estar sabendo que aquele remédio foi disponibilizado. Automaticamente.